Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvalli. E agora vamos a Brasília falar com Gustavo Duvalli, que traz hoje um comentário sobre a reunião do Bercosul, que incita a ausência do presidente da Argentina. Olá amigos, ontem foi um dia bem normal no mercado financeiro brasileiro, sem grandes novidades. O dólar continuou caindo, fechando aí aos 5,41 e a Bolsa subindo, mostrando que verdadeiramente o mercado brasileiro voltou à normalidade, compatível com o andamento da economia brasileira. Haja vista o avanço da reforma tributária. O presidente Arthur Lira acredita que os principais pontos dessa reforma serão votados hoje ainda, de modo que ele espera que tudo isso esteja pronto antes do recesso parlamentar, que começa na próxima sexta-feira. Então, ou seja, realmente são notícias de normalidade. Nos Estados Unidos também, o presidente do Banco Central americano fez um pronunciamento hoje, mostrando que efetivamente a baixa da taxa de juros nos Estados Unidos é uma realidade. E pode acontecer aí no mês de setembro, aliás, como todos os analistas já previam. No nosso meio aqui, teve a reunião do Bercosul, no Paraguai, onde a Bolívia foi incluída como membro do Mercosul e o presidente Lula, presente, fez um discurso em favor do grupo e das condições econômicas dos países que compõem. O grande ausente foi o presidente da Argentina, Milley, que por uma questão absolutamente ideológica contrária do governo brasileiro, preferiu não ir indo a Balneário Camboriú, numa reunião dos conservadores e liberais da América Latina. Tudo bem, acho que a presença do Milley não faz absolutamente nenhuma falta nas cúpulas dos chefes de Estado. Eu acho que é pior para a Argentina, porque a Argentina depende fundamentalmente das importações do Brasil, depende fundamentalmente das exportações para o Brasil, de modo que qualquer, dizer, entreveiro entre os brasileiros só vai prejudicar a Argentina, porque o Brasil tem um mercado muito maior e nossas condições econômicas não são comparáveis às condições da Argentina atualmente. Espero que essas bobagens, que para mim é criancice, desculpe a expressão, acabem logo para que também no âmbito do Conde Sul as coisas voltem à normalidade. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até mais.